Olá, como vai? Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto bastante interessante com a minha prima Cláudia. Mineirinha, ela está aqui em São Paulo, aproveitando que ela está aqui em São Paulo para falar. A Cláudia é motorista de van escolar, né Cláudia? Isso, escolar. Nossa, é um negócio que é muita responsabilidade. Então, eu por exemplo, quando meus filhos eram menores, o Pedro Arthur e o Jumar, eu contratei van escolar. Aí você tem o preço, o horário, tem van que não só pode dar casa para a escola, dar escola para casa. Me fala uma coisa, Cláudia, para ser motorista de van escolar, tem que ter uma carteira de motorista diferenciada? Tem, tem que ter carteira D, você tem que ter os cursos para poder transportar a criança, ou seja, transporte coletivo. E depois se ingressar na prefeitura para poder exercer a profissão. Então, tem que ter a carteira especial para ser motorista de van escolar. Carteira D, para você ter a permissão de dirigir uma van. Depois da carteira D, você tem que fazer o curso de coletivo, que é onde a prefeitura te libera para você transportar pessoas. No caso escolar, crianças. Então, nesse caso, você tendo essa carteira, você pode também fazer aquela van que faz transporte lá para o teatro, não pode? Posso. Para fazer turismo. Transporte coletivo e escolar. Agora, Claudio, vamos falar especificamente do transporte colar. Aí você está lá, pega as crianças em casa. Quantas crianças cabem em uma van? Ao todo, 15. Eita ferra, de uma faixa etária o quê? De 2 a 19 anos. Ave Maria, de 2 a 19 anos. 2 a 19 anos. E como é que você mantém essas crianças quietas ali, prestando atenção em você, te obedecem? Não, Maria, não é fácil, não. Você trazer a atenção das crianças para você, você tem que ter muito jogo de cintura, porque a criançada, quando elas iam trazendo a van, elas começam a brincar e começam a conversar e fazer aquela bagunça. Então, para diminuir, para não tirar a minha atenção no trânsito, eu trago elas para mim. Eu venho trazendo um assunto que chama a atenção delas e que eu possa dirigir e elas estão sob o meu comando lá atrás. Nossa senhora. Você bota música, tem DVD, alguma coisa? O que você faz? Minha van tem DVD, tem TV, não. Mas eu vou na conversa. Eu trago todo mundo na conversa. Tem que ter uma boa conversa, hein? Tem. Uma boa conversa. É um assunto muito bom. Bom, aí eu soube também, por exemplo, o horário. O horário tem que ser um horário rígido. Às vezes, porque, veja bem, a mãe que trabalha fora, o pai que trabalha fora, ela precisa contar com a van escolar, é um alívio para a gente, né? A van vai pegar em casa, vai levar para a escola e vai trazer. E quando muda o horário? O horário da escola acaba, a escola acaba meio dia, três horas. Você tem essa flexibilidade de, ah, pode deixar no balé, pode deixar na natação? Como que é isso? Toda van que trabalha com o escolar, todo transportador escolar, ele tem flexibilidade horária. Ele não pode ter um trabalho fixo, porque o horário escolar é pré-determinado. É. Então, não é um emprego que você entra às oito horas, tem horário de almoço e sai às oito. Nós temos três horários. Leva, busca, busca, leva e, à tarde, recolhe, entrega. Então, quando o horário, a escola coloca o horário específico, alguma coisa acontece e tem que soltar mais cedo, eu, no meu caso, eu busco. Eu pego todas as crianças, entrego para a mãe, ligo, vou pegar, vou levar, todo mundo para casa. Tudo bonitinho. Você faz porque as pessoas não costumam fazer, eu acho. A maioria não gosta de fazer, porque está fora do horário. Isso, é, porque eu sei que eu já tive duas crianças, dois filhos na van e não acontece isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Se uma criança passa mal na van, imagina você estar em casa trabalhando, você está com, né, colocou seu filho na van, você sabe que a criança está com febre. Primeiro que não deve mandar a criança para a escola com febre, nem doente, é ou não é? Está doente, não pode mandar para a escola. Mas digamos que a criança, o ovo vomitou na van, está passando mal, o que você faz? Para o carro, para o carro, eu abro a porta, eu tiro a criança para fora, eu deixo ela pegar um ar, eu vejo as condições da criança e ligo para os pais. A partir do momento que o pai vira para mim, você pode levar para a escola, eu vou pegar, eu espero no local. Tem que esperar. Espero, o pai vai lá, recolhe. Se ele mandar eu levar para o colégio, eu levo para o colégio. Se ele mandar eu recolher para casa, eu levo para casa. Você para e volta para casa e depois continua com as crianças? Depois continua com os outros alunos para o colégio. Então, eu quero contar para vocês que houve algum acidente no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, uma escola bastante conhecida, bastante renomada, meus filhos faziam parte até dessa van escolar, mas não estava nessa van esse dia, e a van perdeu o freio. Ela perdeu o freio e a van bateu no carro da frente, não sei como é que foi, e as crianças todas foram batendo, caindo uma na outra, uma quebrou a clavícula, outra machucou o rosto. Por quê? Elas não estavam usando o cinto de segurança. Aí tem dois agravantes. A van não tinha a manutenção do freio e as crianças não usavam o cinto de segurança. É importante ou não é essa manutenção e usar? As suas crianças têm que usar o cinto de segurança? Os dois são de extrema importância. A manutenção do veículo tem que estar em primeiro lugar. Não é? Em primeiro lugar. O carro tem que estar em perfeito estado para carregar as crianças, que é o futuro do Brasil. Em segundo lugar, cabe ao condutor cobrar ou afivelar criança por criança dentro do seu próprio carro. E se uma criança, de repente, tira aí? Ah, não quero, vou tirar. Você tem que parar e colocar? Não quero. O condutor tem que escutar, porque o cinto, quando você solta, ele clica e você tem que escutar. Nossa, que ressaltante. Escuta quem soltou o cinto, quem soltou e um dedo o outro. Ah, foi fulano. Põe o cinto agora. Você para o carro, abre a porta e manda ele colocar. E bota a botar de novo. Eu, no meu caso, ponho atrás de mim. Se você pôr o cinto, vai ficar uma semana de castiga andando atrás de mim. Se não, não anda. Mas a Cláudia, além dessa responsabilidade toda, ela tem um diferencial. Me conta da pipoca. Ela apresenteia as crianças com pipoca. A gente é tão bonitinho. Você para e compra pipoca, prima. Para, sim. A cada 15 dias eu compro pipoca, eu comei com meus alunos. Todo dia, toda 15 dias de tarde, que é na sexta-feira, eu paro no colégio, compro pipoca. Você quer pipoca? Quero, quer. Eu compro pipoca. Imagina. Eu compro pipoca e vai para a vã. Muito legal. Isso é muito legal. E outro dia também, as crianças souberam que a prima aqui é a Ruti Goulart da escola. Foi. Da escola Ruti Goulart das Aventuras de Poliano, né, Cláudia? Não te deram sossego, né? Não, não me deram sossego. Aí eu tive que gravar um vídeo, mandar um livro. Livro. Autógrafo, vídeo. E agora a gente tem que... Estamos gravando com ela para vocês verem, viu, crianças? Que a Cláudia, a tia Cláudia, é minha prima. Prima-prima da Ruti Goulart, aqui da escola Aventuras de Poliana. E vocês continuem obedecendo a tia Cláudia lá, quando pega a vã. O que mais você gostaria de falar que é importante para os pais, para eles também? Pais, cobrem, cobre, cobre, cobre do transportador do seu filho. Que ele seja regularizado, que ele seja reglamentado pela prefeitura da sua cidade. Ah, tá vendo? Aquele que é clandestino, a vã dele não está em perfeito estado para transportar o seu filho. Cobre. É, e aí o que acontece? Acontece algum acidente, alguma coisa? Você não tem nem como... Não, você não consegue cobrar do transportador, porque ele é clandestino. Ele é clandestino, assim, não tá? Porque se existe um acidente com uma vã que é legalizada, você tem todo um aparato por trás. Você tem seguro, você tem tudo. Você tem tudo. A vã que é clandestina, ela não tem nada. E o motorista não vai te pagar. Nós não falamos do fora do horário, não? Falamos já do fora do horário, não? Não, não. Vamos falar do fora do horário. A escola, de repente, é de 8h às 17h. Nesse dia acabou às 15h. Como é que você faz? É isso? O que você faz? Eu busco. Eu, no meu caso, eu busco. E a gente liga? Como é que é isso? Não, eu procuro saber do colégio. Às vezes eu tenho o calendário do colégio. Ah, tem festa junina. Então, um dia antes vai soltar. Eu ligo para os pais. Se quer que busque, eu vou estar à disposição. Eu vou simplesmente antecipar o meu horário de serviço. Ao invés de buscar às 15h20 ou 15h30. Eu vou às 17h30, vou buscar às 15h. Eu ligo para o pai. Às vezes o pai está trabalhando, a empregada não pode buscar. Mas eu estou lá para servir. E você sempre deixa em casa? Deixa em casa. Estou lá para atender o meu cliente. O meu cliente é o meu aluno. É verdade. O meu cliente é o meu aluno. Então, isso que é importante. Uma coisa, uma vez eu aprendi isso muito na escola. Quando eu fui deixar meu filho caçula na escola. Você deixa o seu filho na escola. Mas a escola recebe o aluno. Você deixa o seu filho com a tia Cláudia na van. Mas ela recebe o aluno. Então, se você não tem uma pessoa de confiança. Uma pessoa bacana que você confia para carregar ele na van. Para te receber. Você está frito. Tem que ser uma pessoa legalizada, bacana. Que cuida, que ama e que respeita. Para cuidar do seu bem maior que é o seu filho e sua filha. O que mais nós podemos falar para a pessoa? O que mais? A gente pode falar para a pessoa valorizar essa profissão. Porque hoje em dia tem trânsito. É uma danada. A gente não tem tempo. A gente não tem hora. Outro dia... Estou me lembrando aqui. Só mais uma parte. Edmarzinho devia ter 12 anos. Aí tinha assim... O dia de ir para a escola com um personagem. Ele escolheu um personagem. Ele escolheu o capitão cueca. Ele foi de cueca. Descalço. Ele foi de cueca. Descalço. Numa escola inglesa. Escola inglesa. Não é brasileira. Escola inglesa. Um free de manhã no Rio de Janeiro. Ele foi descalço. De cueca branca. E um pano vermelho amarrado. Que o capitão cueca... É... É... Tem a capa vermelha. Eu falei... Você vai assim na escola inglesa? Vou. E vai ficar assim? Vou. Aí botou o uniforme dentro da escola. Falei... Meu Deus do céu. Tem essas coisas lá também? Aí nós vamos falar de Belo Horizonte. Minas Gerais. Eu já nasci. Nossa terra natal. Lá também tem essas coisas de... Tem. De dia do menino. Dia do não sei o que. Vai criança vestida de anjo. Aí vai com aquela asa desse tamanho. Eu pego a asa. Põe para asa não quebrar. E o aluno está assim... Tia Cláudia, você vai carregar a minha asa? Vou. Vai chegar inteira. Vai. Vai chegar inteira. Tia Cláudia pega a asa. Põe. Leva em sala de aula. Beleza. Professora, tinha alguma coisa que está lá. Está tudo bonitinho. O motorista da van tem que levar até dentro da sala ou não? Dependendo da idade da criança, levamos até dentro de sala. Quando é pequenininho, né? Leva até em sala. E tem que... Por exemplo, a criança, dependendo da idade da criança, ela senta mais para trás ou mais para frente? Tem posição de sentar? Eu coloco os meus alunos mais novos atrás de mim. Para você ficar mais perto para olhar, né? Eu só viro o rosto e eu sei o que ele está fazendo ali. Se ele fizer alguma coisa errada, para o carro e conserto. Os outros mais velhos, uns mais utilizados, vão lá para trás. Tem aluno de 19 anos pegando fã? Tem. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vai de onde? Vai bom. Não, pega uma van. Pega a van com a Tia Cláudia. Pega a van de 19 anos. Tem mesmo? Tem. Caraca, que bom. Pega a van, está vendo? Com a Tia Cláudia. Isso mesmo. Bom, a gente quer encerrar esse bate-papo. O que você quer mandar? Uma mensagem para os seus alunos? Uma mensagem para as mães e para os pais que estão te acompanhando esses anos todos? São tantos anos que eles estão te valorizando, acreditando em você, depositando toda a confiança no seu trabalho, né? É, não. Carregar o filho das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, não é? Muito grande. Nossa, nem fala. Não é, não é, você não está carregando algo, você está carregando a coisa mais importante de alguém. Verdade. Entendeu? Então a confiança é a base de tudo, a base de tudo. E o tratamento, aquela amizade que a gente tem com as crianças, aquela coisa, cria uma energia tão boa, você não vê o tempo passar, o parava, já acabou. O meu horário. Muito legal. A parte da noite vão crescendo, você vai vendo eles crescendo, né? Vão crescendo e não sai da vanda da Tia Cláudia, não, porque a Tia Cláudia é chata, aborrecida e é legal também. A Tia Cláudia cobra, é cinto, né? Mas tem que ser. Se não tem cinto, não é? A Tia Cláudia não arranca a vanda se não tiver um aluno com cinto, a filha é alado. O que tem que ser? Criança gosta de... A criança tem que ter a rotina, tem que ter a... Como é que chama? Quando tem que ter a autoridade, disciplina, a criança tem que ter disciplina. Hora de brincar, hora de brincar. Hora de afivelar o cinto e ser coisa séria. É coisa séria. Eu vou levar o aluno para a escola, eu não vou levar o aluno para o hospital. Pode. Eu vou levar ele para a escola e da escola para casa. Pode. A minha responsabilidade é ir. O restante é a convivência, é aquela energia positiva, é tudo de bom. A energia de uma criança é tudo de bom. É muito bom mesmo, é muito bom. Gente, eu conversei com a minha prima, a Cláudia Regina Pinto da Cunha. Não, esposo. Ah, desculpa. É tanta prima? Cláudia Regina, esposa. Isso. Isso, Cláudia Regina, esposa, moro em Belo Horizonte, irmã da Andréia, do Carlinhos, da Carmen, filha da Tia Zília, né? O tio Carlos já está no céu. É uma família que... Seus padrinhos. Meu padrinho, meu padrinho. Tia Zília é minha madrinha, que eu amo, onde eu nasci, lá em Belo Horizonte. Toda essa família que eu mandei... Mineira, você também é Mineira. Mineira, uai. Está pensando em que? Mineira, uai. Ela me trouxe um doce maravilhoso de Belo Horizonte, mandar um beijo para a Carlinhos, para a Andréia, Carlinhos, para a Paola. Paola, vamos embora. Vai falando, não esqueço. Paola, Gabriel, Daniela, Thaísa. Thaísa. Pode esquecer, né? Marina e Matheus. Marina e Matheus, isso mesmo. Tia Zília, quero agradecer a Tia Magda, nós estamos aqui na casa da Tia Magda, hoje aqui em São Paulo, aproveitando esse tempinho. A luz está acabando. Nós temos que correr, que a luz está acabando. Vai ser muito bom conversar com você. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Que bom, viu? Segunda-feira, todo mundo memorável. Falou, galera. Tia Cláudia está lá, segunda-feira, para carregar todo mundo. Ah lá, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Beijo. Beijo. Deus abençoe. Obrigada. Beijo. Tchau, gente.